Oi pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar a fazer essa linda bonequinha com a cabecinha de gesso, tá? É um lindo chaveirinho, bonequinha e eu vou lhe ensinar como fazer, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo, tá certo? O que eu for fazendo, você vai ver o material que eu vou usando, tá? Vou usar lã, né, para o cabelinho, tecido para vestidinho, feltro para botar as mãozinhas, né, pézinho E também algum cordãozinho que você possa ter aí na sua casa para fazer as perninhas e os bracinhos E uma argolinha, tá? Para colocar aqui e também fita de cetim, número zero, tá? Então, vamos lá para o passo a passo Bem, você vai precisar de um fisco, tá? Do tamanho de 10 centímetros Você pode pegar uma xícara aí na sua casa e fazer como um molde, né? Fiscar, cortar, tá? E aqui vai ser o chapéuzinho, tá certo? Esse chapéuzinho que eu coloco aqui Aí você vai pegar uma agulha com uma linha E você vai franquir todinho, tá? É muito fácil você fazer isso, tá bom? Olha como é simples Um pontinho normal, assim Você vai fazendo isso Tá certo? Então, você vai franquir todinho e ele vai ficar assim Ó, eu deixo ele um pouquinho assim, abertinho, né? Para ficar certinho na cabeça da boneca, tá? Então, nós vamos precisar também de um pedaço de tecido para vestidinho Esse aqui já está costurado, mas você vai precisar de um tamanho mais ou menos 16 centímetros Assim, no comprimento, né? Na altura dele, né? Que eu já costurei na massa E a altura dele, assim, você vai precisar de 6,5, tá? 6,5 Aí você vai fazer o que também? Você vai franzir Que é para fazer o vestidinho da boneca, tá bom? Então, eu já comecei Então, esse tecido, ele é dobradinho, né? Que é para fazer o acabamentozinho aqui, ó Vai ficar bonitinho Ele é dobrado Então, você vai franzir também Ele todinho, tá? Esse ponto aqui normal Bem simples Você vai franzir E ele vai ficar Assim, ó Tá bom? Eu vou franzir esse aqui todinho Para a gente usar ele, tá certo? Para você ver Então, vamos lá Aqui Aqui vamos dar um arremate agora, né? Então, fica assim, ó O vestidinho, né? Pra gente Bem bonitinho Então, aqui vamos reservar Vamos para A cabecinha, tá? Nós vamos usar um círculo Do tamanho Medindo, é É 7 centímetros, tá? Pegou uma xícara Vinha naquela Já bem pequenininha E fiz esse círculo E eu vou usar aqui Uma cabecinha De É Essa é de gesso Eu fiz, tá? Mas você pode estar usando Aquelas de isopor Eu não sei o tamanho De ser a cor Nesse momento Mas é o tamanho Da sua preferência Aí nós vamos franzir Também De ser a cor De ser a cor De ser a cor De ser a cor Amém. Agora vamos pegar a cabecinha e colocar aqui dentro, vamos apertar e ajeitar aqui. Amém. Então vamos montar essa cabecinha. Vamos aqui pegar o cordãozinho para fazer primeiro aqui os bracinhos. Peguei um pedaço, medindo aqui 13,5 cm. Então você vai colar primeiro os bracinhos. Vamos montar. Eu vou aqui colar a perna. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colar os pezinhos. Os sapatinhos. É feito de feltro. Pode usar IBA também. Não tem problema. As luvinhas também. Você coloca cola. São duas. Tem que ser duas. Você corta no feltro duas vezes o molde. Porque a gente cola uma na outra. Para ficar um acabamento bem feito. São duas. Duas mãos. Duas luvinhas. Dois sapatinhos. Dois sapatinhos, 192. Dois sapatinhos. Dois sapatinhos. dois sapatinhos. Dois sapatinho. Terça. Será que está. O cabelinho é de lã. 2 centímetros, tá, enrola 1, 2, 3, 4, 5, 5 beijos, vou ajudar a amarrar, vou fazer outro, pra você ver, não é difícil, então você pega aqui e rola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tira, corta, e aí você amarra, dá 2 novinhos, tá, falta mais, então nós vamos colar o cabelinho, vamos botar a cola aqui, então o cabelinho você vai alternando, você vai colocando um assim, outro assim, um pezinho, primeiro um deitado, depois um pezinho, um deitado, e um deitadinho, né, são 5 aqui, no caso eu usei, né, 5 é o suficiente pra fazer essa parte aqui, porque nós vamos colocar os papéis assim, então você precisa de 5, e vamos pegar um pedaço da fita de cetim, primeiro zero, mas você pode estar usando outro tipo de cordão, tá, que vamos colocar aqui atrás, Vamos agora botar o chapéuzinho. Vamos agora botar o chapéuzinho para o chapéuz. Vamos usar também um latinho, mas primeiro vamos pintar o ozinho, vamos usar tinta de tecido. Vamos usar esse boleador para fazer o ozinho. Vamos lá. 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 Ficou assim, vamos estragar o branco para fazer a tolha branca com o boiador. Vamos colocar o branco para fazer a tolha branca com o boiador. Vamos colar esta florzinha no cabelo. Eu estou usando esta cola de silicone líquida, mas você pode estar usando a cola da sua preferência, cola quente. Vamos estar colocando a nossa argolinha para pendurar em uma bolsa, em uma mochila das crianças. E aqui esta nossa bonequinha, chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.